Fala galera, beleza? Eu sou o Panute, seja bem-vindo galera a mais um vídeo. Seguinte galera, no vídeo de hoje, o que eu vim trazer para vocês? Como vocês já viram pelo título, seguinte, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo das minhas compras da Black Friday, lembrou? E seguinte, eu fui lá no Black Friday, fui dar uma olhada, fui ver algumas coisas, como sempre eu gosto de olhar e tal, ver se tem alguma promoção, uma coisa que cabe para a gente estar usando no dia a dia e tal, enfim. Aí eu fui lá na Americanas, vou falar Americanas porque não era para falar, mas eu vou falar para ficar mais claro, porque foi o único lugar que eu fui assim, que é um dos outros lugares, só passei em frente e foi por isso. Não acabei entrando na loja, enfim. Aí eu fui na Americanas, fui fazer umas compras, peguei um negócio lá, comprei, comprei umas compras, eu acabei de chegar em casa, faz uma hora que eu cheguei em casa. Eu ia gravar para vocês lá na loja, na Americanas, como tinha muita gente, mano, mas estava muito cheio, mano, sério, muito cheio mesmo, mano, eu fiquei duas horas e meia na fila. Se eu conseguir, eu vou colocar uma foto aí para vocês, que eu tirei, que eu mandei lá para minha mãe. Mano, estava muito cheio, eu fiquei duas horas e meia na fila, você é louco. Depois eu vim andando com um monte de sacola até em casa, que minha casa é meio que uns 15 minutos do shopping, uns 15, 20 minutos. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e vou falar, não vou falar de valores, quanto que deu, conta final, ficar mostrando uma notinha, tá ligado? Não vou ficar fazendo isso, eu vou só mostrar as coisas que eu comprei e se valeu a pena, tá? Então, fica um vídeo, achei um vídeo legal, que eu já vi uma galera fazendo, então eu vou mostrar para vocês, demorou? Bom, as sacolas já estão ali, ó. Deixa eu virar aqui a câmera, baixar, ó. Está aqui a sacola, ó. Uhuhu! Está tudo ali as sacolas. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui a sacola. É tipo assim, galera. Ah, não vou para cá. Está pesada a sacola, hein? Vou pôr aqui. Meu Deus. Bom, beleza. Vou pegar aqui, ó. Primeira coisa que eu comprei, ó. Um Colgate, mano. Isso aqui é um Colgate de... Eu comprei mais as coisas de higiene pessoal, tá ligado? Ó, isso aqui é um Colgate de você fazer... Elimina bactérias, tal. E é uma coisa que eu nunca usei, tá ligado? Então eu comprei, estava na promoção, tá? É Colgate ainda, marca boa, mano. Na promoção. Então eu peguei uma coisa que eu nunca tinha. Falei, vou pegar, vou levar. E peguei, demorou? Beleza, então. Peguei um Colgate nervoso para fazer enxaguante com o cavalo. Peguei dois, tá? Peguei dois. Esse aqui é um azul. Então eu achei aquele outro lá. Ele tem... Deve ser sabor diferente, tá? Então, peguei um azul. Esse aqui deve ser refrescante de hortelã. Tá? Beleza, vamos lá. Bom, eu peguei também shampoo e condicionador, né? Higiene, né, mano? Higiene, coisa de higiene. Shampoozinho aí, ó. Shampoo. E condicionador da Monange. E, mano, esse aqui estava muito barato, tá? Eu não gosto de falar de preço. Mas eu vou falar que esse aqui estava, acho que R$3,99, mano. Cadê a notinha? Notinha de preço, estou falando. R$3,99, tá? Estava R$3,99. Então eu peguei dois. Um shampoo e um condicionador, mano. E eu achei muito cheiroso, ó. Quer cheirar aí? Hi, hi, hi. Vamos lá pra cheirar. Beleza. Então eu peguei um shampoo e um condicionador. Desodorante, mano. Todo Black Friday eu sempre compro desodorante, tá? Porque os desodorantes, eles ficam muito barato mesmo. Tipo, muito barato mesmo, mesmo. Mas é muito abaixo. Por exemplo, eu peguei esse aqui, ó. Old Spice, tá ligado? Que é aquele... Quem já viu o comercial lá. É... Do Júlio, tá? Todo mundo do Diego Cris. Ele faz a propaganda lá. Então eu peguei um Old Spice. Esse desodorante é caro pra um caramba, mano. Esse desodorante aqui, ele é uns R$20, R$25, até R$30, mano. Tem mercado que vende R$30 um desse, mano. E esse aqui, acho que eu paguei... Deixa eu ver. R$7,99. Então, esse aqui eu paguei R$7,99. Peguei um de mar profundo e hortelã. Beleza. Vamos jogar pra lá. Na verdade, eu peguei três, né? Três Old Spice. Então, o ano passado eu comprei bastante desodorante. E durou quase um ano, mano. Foi praticamente um ano. Acabou esse mês, acho que mês passado, acabou o meu desodorante. E o desodorante, mano, do Black Friday, mano. Pode ir, pode ir. Tá muito barato mesmo. E eu comprei mais. Não comprei só esses. Peguei esses Axes aqui. Esse Axe, ele é muito caro, mano. Assim, galera. Eu falo caro porque pra mim é caro, tá ligado? Porque eu sou pobre. Enfim. Não vou ficar aqui... Não vou ficar jogando confete, tá? Eu sou pobre e isso aqui pra mim é caro, tá ligado? É o Axe, tá ligado? É desodorante também. Mas ele é muito cheiroso. Ó, vou espirrar pra você ver. Mentira. Mas enfim, ó. É um Axe, tá? Ele dura 48 de promoção... De promoção... De proteção mais perfume, tá? Então ele é bem cheiroso. Eu peguei um de desenho diferente. Muda um pouco, né? Na hora de espirrar, tal. Então eu peguei dois aqui. Peguei mais dois, ó. Então foram quatro, tá? Pode até ver que o desenho é diferente, ó. Beleza? Esse aqui foi R$7,99, eu acho. R$6,99. Muito baratinho. Esse Axe, você pode pesquisar aí, mano. Ele é tipo o preço de... R$20... Esse aqui, na verdade, ele tava R$17,99. Quase R$20,00 por R$6,99. R$7,99, tá ligado? Então, mano, vale muito a pena. É do Axe de marca boa ainda, tá ligado? Beleza, vamos jogar pra lá. Bom, eu peguei também... Não sei se pode dar risada, mano. Vocês pode dar risada. Eu que sou jovem, tal. Mas eu peguei um omo, tá ligado? Omo de desinfetante. Então esse aqui é bom pra tá passando pano no... Eu peguei pra passar pano no quarto, assim, na casa, na sala. Cozinha. Então eu peguei esse omo aqui. Ele tava R$2,99, mano. Esse omo aqui. E é o omo, tá ligado? De marca. E tava muito barato. Ele é bem cheiroso. Roxinho. Então eu peguei pra passar pano aí. Um desinfetante, tá ligado? Mais desodorante. Peguei mais desodorante. Olha o tamanho desse desodorante. Parece o tamanho do meu... Opa! Brincadeira. Crianças? Nada não. Vocês não entenderam. Então, ó. Peguei esses desodorantes aqui. Esse desodorante aqui, ele tava barato também. Ele tava... Caraca! Minha notinha caiu no chão. Olha, ele R$8,99. Esse aqui, ele tava R$8,99. Olha, ele é bem grande, bem cheiro. Então, ó. Ele tava R$8,99, beleza? Muito top esse desodorante. Eu achei ele bem cheiroso também, ó. Vou dizer que ia dar uma espirradinha aqui. Bem cheiroso, hein? Vocês não vão sentir o cheiro. Beleza. Para de graça. Peguei um sabonete também, nervoso. Sabonete líquido. Eu tomo banho de sabonete líquido, mano. Vocês podem rir aí. Mas é... Eu comecei a tomar banho de sabonete líquido, né? Minha mãe falou pra mim que eu tenho que tomar banho de sabonete líquido. Então, eu vou tomar banho de sabonete líquido por enquanto, beleza? Então, eu peguei um. Esse aqui tava, acho que R$9,99. R$10,00, tá ligado? Bom, e eu também peguei uma caixa de bombom. Dei pra minha mãe ali, né? Que ela tava com vontade, que ela queria. Só que eu já levei pra ela, já. E também peguei um doce, tá ligado? Eu não comprei nada de TV, esses bagulhos que eu não tenho dinheiro. Então, ó. Eu peguei um pão de mel também, ó. Muito da delícia. Pão de mel. Pão de mel. Chocolate branco aí. Peguei três bis, tá ligado? Três bis, bis óleo e um bis branco. Porque eu só gosto de chocolate branco. Então, eu peguei o bis branco, que tava na promoção. Gosto bastante de bis branco. E eu peguei esses doce Fini, tá ligado? Doce Fini. Na verdade, eu só ia pegar um. Só que minha mãe ainda queria, minha irmã também queria. Então, eu acabei pegando cinco. Peguei cinco doce Fini, que tava na promoção. E eu acabei dando pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai. Então, eu peguei e fiquei com três doce Fini, ó. Esse aqui é o que eu mais gosto, mano. É o doce Fini de banana, mano. Eu gosto dos doce também, mas o doce Fini de banana é esquema. Tá mais gostoso. Bom, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Vídeo rápido, simples. E, mano, assim... Black Friday, vale a pena ou não vale? Tá ligado? Vale de cada um. Pra mim, valeu a pena. Porque as coisas que eu comprei aqui... Foi tudo coisa que eu vou estar usando no dia a dia, como eu falei pra vocês. Tá? Coisas assim de... Como vocês viram, desodorante, a coisa pra passar pano, tá ligado? As coisas de casa, assim... Shampoo... O enxagote bucal... Desodorante... Enfim, são tudo coisas... Chocolatinho ali. Eu comprei. Eu não curto muito ficar comendo chocolate, né? Eu parei. Eu tô comendo, mas é... Pra não ficar comendo, né? Muito, assim. Eu comprei só pra... Uma besteirinha ali de vez em quando pode, né? Beleza? Então, esse foi o vídeo. Black Friday, vale a pena ou não? Bom, vai de cada um. Pra mim, valeu a pena. É... Porque essas... As marcas de adodorante... O colgate... O enxagote... O shampoo... Eles estavam muito baratos. Então, pra mim, valeu a pena, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido o Black Friday aí. Vale a pena sim, tá? Algumas coisas ou outras, tá? Tinha umas outras coisas em promoção, mas eu não acabei pegando, porque... Não faz sentido. Eu também não tinha muito dinheiro pra eu ficar gastando assim. Tinha travesseiro, copo, enfim... Uns outros negócios. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Valeu a mais e... Fui! Fui!